Estamos vivos, mas... mais ou menos, né velho? A gente tá tão vivos quanto eles Murder Flay! Sacrificação para o Hornado Rat! Stink or Command! Seu último erro! É, esse cara me alcançar ferrou um pouco Stink or Command! Acho que eu vou meter o pé daqui, velho Que o exército dele não tá tão forte Eu tenho um exército de abertura Dume Decay Volta aqui, fica de boa E aqui a gente tem que dar uma emboscada mesmo E aqui a gente tem que dar uma emboscada mesmo Se der certo, já ajuda Eu sei que eu tô tomando atenção, mas... Tem muito o que fazer Ah, Grey Harbinger of Doom Que o que você tem o meu é? Deixa o seu cunhamento Ah, o que você tem a minha vida? Ah, o que você tem a minha vida? O que você tem que usar? A situação sempre está tensa e dramática Se for resumir assim resumidamente A situação sempre se encontra Tensa e dramática A parte boa é que os desertos do caos aqui são quase todos meus Volta essa cidade aqui Não seja bom ter um deserto do caos para você É bom que meu inimigo não vai ter Ih rapaz eu morri Não sabia que o Vlad estava aqui Talvez eu não tenha morrido não Vamos ver Aqui não tem o que fazer não Pode melhorar essa bagaça aqui Que provavelmente é o que eu tenho que começar a mandar desertos daqui Que a Sylvana está com muito território E é isso E é isso Você tem palavras para dizer Nós temos ouro para ouvir Pacto de inagressão com a Hakkarte Você está de aliança com o Klopestlan E você está inimigo do... De Itza Por enquanto acho que tudo bem Aquele visual novo dele é mod Aquele visual novo dele é mod Porque na foto dele Porque na foto da página da Lore Ele usa aquela máscara ali E por algum motivo quando lançaram ele oficialmente Resolveram tirar a máscara dele E a máscara dele é mais estilosa Apesar de eu ter quatro catapodugas Apesar de eu ter quatro catapodugas Apesar de eu ter quatro catapodugas Eu não tenho nenhuma liberdade boa para brigar com essa galera aqui E não tem como eu Vou fugir E não tem como eu ganhar esse aqui de verdade Eu não ato o Vláshão esses aqui É isso Eu não ato a Vlad como eu sou Pero que a gente Pegou de surpresa Aquele meu que é super Eu sou o Prato! Eu sou o Prato! Eu sou o Prato! O que, o que? Para o Berminthai! Para o Berminthai! O Storm! Prato! Prato! E as outras 3, pode se jogar aqui na galera, vocês vão jogar um Soprão! Esquimera hatch! Você pode brigar com qualquer um aí, não tem muita diferença! O Grupo Redor Mutante também pode se jogar em qualquer lugar aí, você vem para cá! E é isso, vamos ver o que dá para fazer aí! Eu estou tomando uma magia aqui na cara! Joga o Sopro aqui! O Sopro aqui! Vai para cima ali! Vai para cima aqui! Aqui! Sopra nesse daqui! Sopra nesse daqui! Vem brigar com esse daqui! Aqui vem vocês para cima do Mecanismo Mortes! Carruagem Negra! E meu General vem para cima de um desse daqui! E meu General vem para cima de um desse daqui! Vamo lá! Para para dar uma machucada boa! rem as duas怖 muitos! Eu vou te mandar você atacar, amigo? Ai! i ok oi oi oi, ca suffícios Eu concordo! Cuidado com o poder! Vem! Vem! E aí Como esses teus brilhantes estão apanhando tanto aqui? Você está lutando com você, Mimmy! Chegou os reforços da superfície Vem! Vem! Sim, sim, sim! Finalmente morreu, Mimmy Crissmore Vem! Vem! Preparo para morrer! Coelho! Nos guia, Búrra! Faster, escurri! Murder, kill, kill! Run, Skitter! Eu entendi... Atenção! 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 Pegue um sopro nesses bichos aqui... Atenção! Cão! Atenção! Pobre! Segura! Dorme, procura! Corre! 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 E agora! Você quer o que? A espalha ainda tem que ir! Morra, morra, morra! Ah, rápido, rápido! I've got the runners! Now, move! Great place, sissi! Garpa, go! You're here! Estreleza! Não, não! Você tem que correr! Bota o Ethan! Paciência Ok... Da Mickey Mouse... Eles ainda tão meio pensativos se eles querem vir pra cá né? Pra manter o medo psicológico Eu, eu deixo Escaven aqui Vyfe morre por mim Veja o avanço quando pronto Não falo de mim. Um grande! Um grande! Com certeza! Você deve ser um assassino. Vamos lá. O Ogro de Globo da Morte. O Ogro de Globo da Morte. O Ogro de Globo da Morte. Eu tenho que meter o pé por hora. Eu tenho que meter o pé por hora. A situação não está favorável para a gente. Escreve o pé por hora. Eu vou deixar o pé por hora! O Ogro de Globo da Morte. E aqui tem um acampamento de Ogro. Olha que maravilha. Que conveniente. Eu quero... Esse daqui. Antigrande. Armas grandes. Dá para pegar mais um? Ah! Calma de Globo da Morte! Testemunho! A seção e o Eggman critica a o Grasby. Eles não escorrem. Calma de emárias. Lobo de Globo da Morte. Com chanceiros. Pegue o Crizole dos Deleites! Vem! Vem, Cláudia! Vem, Anderenha! Você pode me tocar apenas em você! Começa, Ratkin! Vem, Cláudia! Não é só esse... O melhor do Crizole dos Deleites! Me apressa como... Seu Senhor! Nós somos prontos! Eu não duvidaria não se o cara me parasse no próximo turno! É bem provável! Poderia roubar uma cidade deles! Eu acho que agora que você está de boa aí, eu vou fazer uma... Uma coisa no esgoto do lugar aqui, velho! Foi? Não foi? Não sei! Não sei se foi! Hum... É, não gastou meus pontos, mas o negócio está em cooldown! Ué! Talvez eu não esteja funcionando então! Mas era para estar dando atenção no exército da província! Enfim! Passemos! Basicamente para mim o que falta agora é matar a facção do Vladir, só isso! É, provavelmente! E para matar ela vale de qualquer jeito, né? Então se eu até chegar no turno da... De liberar o negócio de anarquia... Ótimo! Se eu chegar até ela e ainda estiver vivo, ela vai morrer de qualquer jeito! Então a campanha tem um limite para acabar de aproximadamente 16 turnos! O que eu sei, é uma campanha que você será mais melhor! É. É, é. Então é... Cuidado, cuidado! A longa escalação... Não é? Esse é o urgente do volume de 1,440. Vá fora do meu caminho! Faça caminho! Da nova região do jogo. Mucilon morreu já também. Já fiz o objetivo bônus aí, nem precisava ter matado o Mucilon. Legenda da Cobra a gente também vai morrer sozinho. Tô achando estranho porque... Quem ia pegar a cidade onde ia enrolar do Hall of Fame? Por algum motivo. Meu plano é o jogo. Precisa a água! Precisa a água! Tanto faz... Não! Não! Não me desculpe! Não! Não! Tem isso ainda esse ano! É esse ano que eu saí? Metais do jogo de táctil! Até esqueci desse jogo aí! Devemos comprar um aço! Vai! Ah! 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 Vai lá, Nashinho! Vou pegar aqui... Dois desses Seus vim pra cá vai dar ruim Precisa usar subterrâneo vai dar ruim também Então é só vim pra cá Que é muito morto-vivo Nunca Nunca Boirinho Já fiz tudo que tinha que fazer Música 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 Tudo melhor agora Música 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 Injustice também, eu peguei Injustice pra jogar, eu cheguei em casa, tipo, era quase 10 da noite, eu peguei pra jogar, foi até de madrugada, até zerar. Que era muito bom, não conseguia parar. As vezes tem esse tipo de jogo, né, não tem como não. Taquim, Casi de Hírculas, vai liberar pra fazer um exército bom daqui a pouco. Mas sei que tudo isso aqui vai pegar level 5. Eu vou fazer mais um pra ajudar aqui a atacar a Silvânia, porque eu tô precisando atacar ela de todos os lados, parece que dá certo. Legal que eu fui ver depois que eu zerei o Hellsinger, né, apareceu pra mim que o Alan Zocca tinha jogado o Hellsinger, aí normalmente eu sei que ele joga bem FPS, né. É pra olhar, só de curioso, né. Aí eu peguei pra ver o último episódio dele contra o boss final. Ele tava jogando a mesma dificuldade que eu. Aí ele chegou no boss final, morreu uma vez, porque é 47 bolas de fogo, e ele abaixou a dificuldade, olha que casual. Esse é o herói do Brasil. Aí depois que ele zerou ele falou que tinha baixado a dificuldade de umas 3 telas. O cara é muito casual, viu. Eu acho que na época que ele jogou também não tinha quase ninguém com o jogo. Aí quando ele zerou a tela ele ficou tipo top 83. A pontuação dele foi uma baixa e pegou só isso. Ah, precisar de que essa, ah tá. A gente vai voltar pra casa do Hellsinger. Que o 2 zerava toda tarde com o meu primo. Promovido por mérito. Para avançar na hierarquia Skaven esteja disposto a cair seus conterrâneos. Demonstrar brutalidade na medida certa. Nível do Senhor recrutado mais 2. Nível do herói recrutado mais 2 para engenheiro demonologista. Munição mais 20% para roda da morte, catapulta e queijo de relâmpago. E reação de tempo de recarga mais 10%. Ok. Capitário integrante do Pesquisito. Nem precisaria fazer né, porque já estou com uma relação boa com vocês. Mas enfim. Mickey Mouse. Eles realmente gostariam de ficar cercando ao The Hoffman. Então vamos fazer. Como é sim ver uma subterrópole eu vou tentar fazer uma varmare ali. A ideia é jogar tantas varmareças dele que... A ideia é jogar tantas varmareças dele que... Ficar botando o exército sem parar. A gente está vindo pra cá agora hein. Pra Raton City. Pra Raton City. Aí me complica. A gente está vindo pra cá agora hein. E pode ser que esse cara que ataque no próximo turno, né? Talvez até com dois exércitos Vamos guardar pra ver Rig trick Voltamos pra terra firme, eu acho Beleza Quick, você já tá com o marco de Nagashizar aí? Então, meu filho Vem pra linha de frente aí, cara Quick, a gente tá fazendo alguma coisa importante? Eu imagino que não O Isenburgo é seu Clamofoso Tá fazendo alguma coisa interessante aí? Bechafen E Scrag Acho que eu já mandei, mas se eu não mandei... Já mandei Já mandei, já Mas é melhor mandar pra você pegar a cidade, senão você vai... Ficar com medo de atacar o exército Faça, porra. Porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! Apenas que eu não posso entrar nessa fenda aqui do carro está aqui embaixo para aparecer lá em cima. Está indo, indo! Sim! E aí! Porra! É a mesma coisa que vocês estão gastando para andar Aqui pode ir mar, é subterrâneo quer dizer Chega mais Todos pontos da Silvânia Liga, Master Obrigado O que é que eles precisam me dar visão do lugar? Eu posso fazer para machucar esse cara aqui para ele não me atacar nesse turno Posso danificar a visão dele um pouco Não sei se vai ser suficiente, mas Fade no Senhor do Exército Escolhido Penalidade de liderança não Então Eu posso pegar do Gakenhoff debaixo do nariz deles quando eu quiser Só que se eu pegar agora eu vou tomar um ataque provavelmente de Zulfbar Dali de cima também Vai cair em 2 segundos Então Só passa Inclusive aqui dá para trocar o seu carinha? Ainda não Escute para mim, eu Escute para mim, eu Eu também acho que vem antes porque Como eu estava explicando aqui, eles montam exército muito rápido E mesmo que vocês tenham um ataque E se derrotem os exércitos deles eles voltam Então A anarquia muito provavelmente vem antes O Sneak maior que o Skarbrand Nem fui errando até O Skarbrand é muito mais forte que ele Primeiro que o Sneak vai ser feito de bola de futebol Vai só ficar tomando bica Porque ele não tem a massa muito grande Olha, sinceramente eu acho que eu preferiria ficar com os exércitos grátis de Zumbi Esqueleto E tirar essa mecânica que eles podem voltar à vida depois da batalha E tirar essa mecânica que eles podem voltar à vida depois da batalha Acho que ficaria melhor Mesmo porque a máquina não abusava desse negócio de fazer exército grátis Não era igual você ver exército ali da tumba Finalmente tacou aí, velho E essa Isabela do exército do outro cara aí, Vlad? O que tem a dizer sobre isso? Eu vi que a Isabela tá na exército desse Johan aqui, ó Foda Acordo Comercial por 10 mil Ah, eu aceito, foda-se Alguns Punidos contra os Vampiros Acho que eu nunca lucrei tanto na cor comercial, né? Acho que pro Gringor ele perde sim, Efred Porque o machado do Gringor é antigrande E tem muito debuff pra atrapalhar o Scarborough Eu acho que o Gringor ele ganha sim Ahhhh!!! Morte-me, rei do rei do rei! Gracie! Batalha, câncer de novo! A voz do Conselho, esse é o melhor do Vlad não. Eu vejo sucessos. Porque ela não é grande, então o gringo perde uma boa parte da força dele, e ela também tem os debuffs dela. O caos são os verdadeiros diplomatas desse jogo aqui. As facções da Ordem não sabem negociar. O que está vindo aí, com dois full stack, três na verdade. Nunca duvidei. Estaremos cuidadosos. Eles morreram, morreram... ...assassino. Eu vou subir agora na Selva do Sul para bater na última cidade que faltou do Kairos, aí provavelmente eu vou continuar subindo para terminar de bater no Manfred, porque provavelmente alguém já está batendo nele. ...que suficiente. ...esse mesmo. Vamos correr com eles! Os homens mais recorrentes, os homens mais recorrentes vão aparecer do Kairos. Porque esses homens mais recorrentes estão fazendo a verdade na verdade. Vou pegar essa bagaça aqui Você vai enfrentar a Yundalda Demônio Demônio Eu ia liberar a Evermary City para fazer o segundo nível Mas é só começar a fazer o segundo nível que eles descobrem a parada A menos que eu consiga esconder ela tem, vamos ver Acho que a parada mesmo é eu que estava fazendo dois O esquema é fazer as primeiras que você esconde E aí depois eu acho que tem como você esconder ela Porque olha Ela é 140 de descoberta quando você faz ela Com esse aqui você esconde 40 e fica menos 100 Com esse daqui mais ou menos 40 e fica 60 Não dá pra você fazer uma Evermary Usando essas duas aqui É bem mais fácil É bem mais fácil E aí João boa noite A Byron É bem mais fácil A gente vai chegar lá nesse turno Não, cara, joga pouco, né? Durante a semana Mas tá perto Contagem regressiva de turnos Encontre-me o caminho. Prontos! Mas a próxima vai ser mais rápida porque como eu falei eu vou reduzir os mods pra ficar só com a facção que eu tô jogando, as modificações, pra deixar o load mais leve na live e poder adiantar ela o máximo possível. Dependendo da facção dá pra tirar uns 60 ou 70 mods tranquilo que estão ativos. Vai ficar meio desbalanceado mas o que importa é a diversão da facção que eu tô jogando. E as vezes vai ficar até mais balanceada pra máquina porque ela vai ter um monte de unidade elite padrão do jogo que já é pensada pra ser elite mesmo. Enquanto eu vou estar com um monte de unidade customizada que talvez nem seja tão forte quanto ela no nível de elite. E aí E aí E aí E aí Cara, vou falar pra você que eu nem lembro o que é que falta. Eu sei que faltam elfos nobres de cabeça, os três elfos faltam, nobres, negros e da floresta. E aí E aí E aí E aí E aí Porque eu não toquei na campanha dele desde que eu comprei o Armor 2 Só sei que ele fala I am Tyrion, heir of an Aryan Ah é, tem Bretone também Bretone tem muito monge legal aí na coletânea O que é que você pula pra cá Qual chance de dar ruim? Isso não vai suficiar Escute em frente Não Acho que aqui já está pronto para fazer um exército bom Praticamente Vamos chamar um cara aqui Ah, o Junior voltou, ele estava machucado Maldito, engenheiro mestre, eu sou Não sei Eu não sei se o Parravon teve alguma mudança no começo dela, mas se você pegar por exemplo o Borremond Que eu já joguei de Borremond, né Mas só Exemplificando com ele E o Borremond, ele está começando Se eu não me engano Não, é mais para baixo O Borremond, ele começa, se eu não me engano, é aqui ó Barranco dos ossos Barranco dos ossos foi a Montanha Corcunda, não lembro agora Ah não, acho que é aqui, monstro de lança prateada Ele está bem longe, de casa A Mickey Mouse é o único que eu não vou mexer agora Porque eu estou esperando fazer outro exército lá em cima para dar um apoio Ele sozinho não vai fazer nada Ok É, tem o mod Albion também, que agora está a 100% Senhor novo, né, a Morgan mudou de aparência Aqui não é mais Morgan, é outro nome, mas é basicamente a Morgan ainda As unidades estão mais bonitinhas, né, no terceiro jogo O começo está difícil pra caramba, né, porque agora tem que brigar com o Belacor no começo da campanha A Morgan era mais estilosa, velho, eu gostava da roupa dela Essa agora ficou, assim, ficou mais celta realmente, porque a Alvin é baseada em cultura celta Então o visual dela realmente está mais parecido com o celta Mas eu gostava bastante do visual da Morgan original Faz parte também Faz parte também Faz parte também Vamos ver se eu arranjo mais um vassala para bater no Vlad aqui, velho Eu tenho que falar a verdade, se não é uma delícia tu voltar para casa do trabalho e rasgar o queixo Vou levar 3 pontos. Minha barra vai ficar feia. Nada cara, esse cara tem de guerra. Melhoras aí. Pra alguém perguntar você aumenta a história. Você fala que você brigou na rua. Tem uns 5 malucos. Você bateu em 4, mas o 5 te pegou. Gracie! Me matou, ratão! Gracie! Controle! Agora! Ahn... Põe uma ratatradora aí. Esse vampiro é brabo. Ele bateu de frente com... Gilles Libreton. É, eu tô ligado. Rig trick. Estamos chegando em algum lugar. Agora, nós pegamos isso. Adressa-me como... Vixiel Horde. Mestre de morte. Três cavernas de cavernas. Tô chegando com 4 exército aqui pela direita. Confia que vai dar bom. Tô morto! 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 Por que? Hornado! Dezesseis mil por um pacto na agressão com ele. Vou fazer só para a gente ganhar relação com ele logo. Todas as mãos são minhas! Desembarcar aqui. Kairos está aqui em cima. Snicket pode ir para cá também. Vem pela beirola aqui. Eu acho que o Teclas vai querer atacar aqui. Na parte boa quanto o Teclas é que a gente pode fazer o que? Fogo no buraco. Fogo no buraco. BOOM! Todos os inferiores estão acordados para mim. Todos os inferiores estão acordados para mim. Todos os inferiores estão acordados para mim. Vem lá para mim. Não me decepciona, Mimi! Não, não, não... Você vai morrer, na verdade! E, em teoria, agora o exército vai estar bem forte aí na armarela, porque vai vir só praga tempestuosa, onde tinha rataiada, que é praticamente o exército inteiro, tem roda da morte, abobinação, praticamente um exército completo. Esse vampiro não tem mais sede, ele matou um da gagama, bebeu todo o sangue dele, pô, aí é chato pra caramba, né, imagina, você já é um vampiro, você já perde um dos maiores prazeres da vida, que é comer, você não vai poder comer sangue, aí tem que preparar o sangue de várias formas diferentes, porque senão você vai enjoar, aí agora nem sangue o cara pode comer, porque ele não precisa, Tem até um quadrinho, que depois virou uma série, que é bem galhofa, mas eu gosto da ideia, que chama Ai Zombi, tipo, ai de eu, zombi, zumbi, ai zombi, e a personagem principal, a protagonista, ela é uma zumbi, né, só que ela é uma zumbi consciente, então ela usa o poder de zumbi dela pra salvar o mundo, Tipo, quando ela vira um zumbi 100% fora de controle, ela ganha, tipo, esforça pra caralho, e tal, essas coisas, né, e aí pra ela não enjoar de comer cérebro, que ela é um zumbi bem raiz, ela só come cérebro, Ela tem que preparar o cérebro de várias formas diferentes, então é muito doido as receitas que você vê, porque você vê ela preparando, tipo, ah, vou fazer aqui uns trogonofre de cérebro, Ah, vou fazer aqui um frango com cérebro, é muito doido, né. Engraçado Vlad ser dos Tomb Kings, mas muda completo o visual, nocteiros pior ainda, o cara era Tomb King, virou conde vampiro, e aí virou vampiro da costa, fazendo mini-vorses para si. O Vlad era Tomb King? Por que sério? Porque ela é um zumbi, João. Pedido de equipamento de proteção, as máscaras e armaduras dos Skamen servem para proteger contra os inimigos, mas o principal é defendê-los das próprias engenhocas que inventam. Armadura mais 10 para equipe de armas, globardeiros, e mais 5 de armadura para a gripe estuosa. Ok. Deixe a bela gritar, gritar. Grande guerra! Vamos fazer um movimento! 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 Agora as coisas me preocupam, assassino! Vamos fazer uma coisa para criar um movimento! Cinco iluminense. Não é um pão? Gr inmateszeknas? Gr inmateszeknas? Mas tinha um lugar que eu tinha visto que ia ter rebelião, onde que é? Aqui? Olha, não descobri o meu subteróprio aqui em cima E agora ela tá abaixo do limiar, então daqui dois turnos vai armar aí na cabeça deles Descobro! Não me perdoe, mortal! Por causa da gadice por Isabella Isabella foi afetada por Nurgle Ele matou ela e deu o anel pra ela Ele morreu empalado, mas Isabella voltou a vida E ela ficou triste forever, melhor casal Dr.Harkle ainda tem a lordeira Que ainda faço a menor ideia de quem ele é Doideira Mas o grande livro de Grudges Ainda fica full Queria um pastel Pastel hoje deve estar tendo um monte Essa sexta-feira Obrigado pelo bug de 25 meses É justo né Se parar pra pensar que a Isabella deu o anel pra ele a vida inteira Acho que a gente deu o anel uma vez só É a maior prova de amor Não é à toa que é o melhor casal Clã superior Será que consigo buscar esse rapaz aqui? Mas eu nem precisaria né Acho que eu fico aqui de boi na minha lustre Se não vou querer entrar na lustre aí Já viu Fica quietinho no meu canto Secrets Aqui eu vou tentar pegar uma praga de pestosa Pelo global dá pra pegar duas né Você acha que a relação do Vlad com Isabella é meio morta? É meio fria a relação né A galera não dá o sangue pelo relacionamento Aí como é que você pensa que vai dar certo? Fora que assim Eu sei que tem muita gente que ainda talvez não tenha começado a namorar na vida né Mas não tem sensação pior do que você sentir um pé gelado nas suas costas amigos Então imagina você ter um casal De dois mortos Com dois pés gelados Não dá velho, não funciona Quanto mais? Quanto mais? Cetras Estou torcendo pra você Cetras Pra você bater no cara aí Pro outro hardcore era um general do Porto dos Tube Kings Ele virou vampiro e depois de um tempo eu fui preso em um caixão e fui parar na lustre Que rolê torto esse ai Que rolê torto esse ai né Que rolê torto esse ai né O inimigo falhou em perceber o seu emboscada Tic Tec Chutando aos exércitos Pena que não adianta nada Moa, moa Shadowlord Olha, eu tenho que me parabenizar pelo meu autocontrole de não ter jogado uma campanha de Belacore até hoje, velho Eu juro pra vocês que eu não joguei mais de 10 turnos de Belacore, velho Boa, pegou a cidade, velho, nunca duvidei Estimulando como uma espécie Gracia Caracas Calma aí, velho Calma aí Agora tem poucas baixas Aqui eu vou matar mais dois exércitos deles Ataca-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Beleza Beleza Dá pra arriscar aqui também Tá em marcha, morre Olha o bolicho, velho BK Mouse, mais um Ah, frela O cara matou muito agora Matou demais Efeito dominó aqui, só sai e empurra todo mundo Sério, uma espécie Patinação Aleluia Eu assisto! Sim! Sem culpa! Nós estamos cumprindo! Sim, sim! Eu vi o coração ainda mais no jogo, depois que eu vi que ele era dublado pelo ator que fez o Thorin. No filme do Hobbit. Eu gosto daquele cara, velho. Tudo bem que o Thorin dele é mais um anão galã, né? Anão de barba rala, mas eu gosto da voz dele, velho. A voz de presença. Eu sou o Shadow. 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 A voz de presença. Qual é a sua prova? Eu sou o Shadow. Skulk, embusque! Skulk, então ataca! Eu acho que isso é correto! Você vai cair os seus barbados. Peraí, todos os seus barbados! Cheguei! 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 Era mesmo o mago que estava fora daquilo visto! Cheguei! Cheguei! Estou tentando fazer a missão, né? B.C. E rompe a água! Não posso fazer isso! Gaste meu dinheiro! Por favor! Eu nunca uso isso! Mas agora estou com preguiça! Fique à vontade! Estou com preguiça de marcar tudo isso nas províncias! Estou com preguiça de marcar tudo isso nas províncias! Estou com preguiça de marcar tudo isso! Nunca testei esse negócio para ser sincero! Não sei se ele vai construir só os slots disponíveis! Ou se ele vai demorar um monte de coisa! Espero que não demore! Vamos ver! Quantos turnos? Nove! Vandale! Eu ia parar essa aqui quando desce duas horas! Mas como está perto de acabar, acho que vou acabar de vez! Aí depois eu jogo o Bannerlord em paz! A personagem favorito da Cuida Maluca é o Dick Vigarista! Capitão Caverna vem em segundo lugar! Para resolver os problemas ignorando todas as leis da física e da matéria! É sinistro! Caralho! Na verdade o Capitão Caverna não é da Cuida Maluca! Lá são os irmãos ou alguma coisa! Porque são dois caras da caverna! Capitão Caverna é outro desenho! Mas é basicamente o Capitão Caverna! Mas eles chamavam outra coisa na Cuida Maluca! Eu não me lembro! Eu gostava do Barão Vermelho na Cuida Maluca! O Barão Vermelho é aquele quadrinho da morte! Os caras chegavam no carro funerário! É muito legal! Os baixinhos! E o Muttly porque a minha risada é o Muttly! É muito legal! É muito legal! É muito legal! Que eu fui derrubar uma casinha de marimbondo aqui! Tava grande a casinha de marimbondo! Tinha pelo menos ali uns 20! E aí para não ser ferroado! Eu derrubei e saí correndo! E ralei na parede! Foda! O Dick Vigarista é mais competente de todos! Ele tem o melhor carro e nunca ganha! Mano, fora do Dick Vigarista! Como é que ele atuava no desenho? Ele tem o melhor carro de fato! Só que aí ele tipo... Começou a corrida! Beleza! Dick Vigarista está em primeiro! Aí você vê ele do nada! Ele está tipo na linha de chegada já! E aí ele... Peraí que eu ganhei aqui! Precisa de sangue? Corte o coração dos inimigos e banhe-se no sangue! Para que pareça faz muito bem a pele! Presente de província com auto-corrupção vampírica! Ok! O que acontece? Ele para o carro na linha de chegada! Mas ele não passa na linha de chegada! Aí ele para e pensa! Hummm! O que eu vou fazer agora para perder essa corrida? Aí ele inventa um plano maluco da cabeça dele do nada! E ele perde a corrida tentando fazer esse plano! Isso que é maravilhoso! Mas ele tomando sarrada e ferroada de marimbondo para você ver velho! Não dá fácil para ninguém! Olha aí o exército da vermaré! O exército que me acende! Todas as nossas forças nessa região abandonaram o Subterrópole! Uma grande horda de homens ratos acendeu para atacar o povoado acima! Perdemos o Subterrópole, mas agora temos a chance de conquistar toda essa região dos habitantes da superfície! E se eu me lembro bem eu tenho uma missão de Mordheim aqui que eu não vou lembrar agora qual que é! Essa aqui! Que eu vou ganhar algum herói aqui velho! Fleet Sharptail! As ruínas de Mordheim são prometidas riquezas até aos muitos, mas entregadas aos poucos! Entre esses poucos está o clã Ashashin, que é o meu né! E a especialidade deles nos números! Se você pegar o caminho até essa cidade, seja preparado para procurar sobreviver as pedras infestadas nas ruínas que você terá que lutar! Se sim, traga suas tropas para resolver a treta aí! Vamos ver o que é esse cara aí velho! Tô curioso! Eu perdi o outro herói lá do Quick, mas esse aqui eu posso ver! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um herói assassino lendário! Olha só! Esse cara deve ser do jogo do Mordheim, velho! É que eu não joguei Mordheim, mas... Quem jogou aí, ou já viu alguém jogando... Deve conhecer. Legal! Deve ser daquele mod dos personagens lendários. Eu posso matar! Nufaz é fraco! Diga Vigarista é a personificação do Invejoso. Prefere ter a palha da vida dos outros do que cuidar da pão para ver que a situação dele seja melhor. Envoo de Cáncel! Graça! Vigarista! Matou, pelo visto. Não vejo mais nenhum exército aqui. Então, vamos seguir. Skaven Warlord! Skaven Warlord! Veja que eu subi! Subi! Chega no meu bonde, meu bonde é pesadíssimo. Eu não me pergunto. Skaven Warlord! Skaven Warlord! Isso é bom, bom! Isso é bom, bom! O que maluco! Não! Ah, não! Precisa o meu token Token. Chico... 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 Mano, como é que tem tanta gente, velho? Olha isso, eu matei no turno passado. Um 5 a 6 stacks, pelo menos. Parece que eu não matei ninguém. Pera, o que você falou que parecia o Alien a esse carinha aqui? Esse cara parece o Alien? Por que? Não, Dark Dark! Vem, 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 Vem! Deathmaster Snakes! Deathmaster Snakes! Pronto, sim! Marcha, sim! Clan Ashing, assassin! Clan Ashing, assassin! Master of Poisons, sim! Você não vai fazer nada... Mais alguma missão que eu deveria saber de Herói Lendário antes de acabar a campanha, Jogo? Acho que não, né? Aquele triste que eu perdi era do Quick lá, mas... A campanha dele eu vou tentar não esquecer. A missão não estava nem aparecendo no canto direito aqui. E é isso! Passa aí, vamos ver se a máquina vai gastar uns 46 mil. Vamos piscar de olhos aí. Você tem palavras? Snitch tem ouro! Sim, sim! Tem ouro! Acessa as tropas... Esse é amigo do... Eu estou surpreendido se você está vivo, na real. Porque a campanha desse cara aqui é uma das mais difíceis atualmente de jogar, velho. É, o Quick está vivo ainda, Traf. Eu só perdi a missão do Herói Lendário dele. Eu perdi a missão do Herói Lendário dele. Essa muralha do Skaven aqui está parecendo a minha cidade do Bunger Lord lá, velho. Eu pego a cidade e a cidade fica com o muro caído. Porque é basicamente isso, né? Eu tenho um buraco embaixo da muralha. Não tem muralha. Por que geral chama esse maluco de Daniel? É porque quando anunciaram essa facção nele... É... No anúncio eles falaram assim... Ah, você vai poder nomear... O seu demônio de qualquer nome que você quiser. Tipo... Daniel. Aí pegou o Daniel, mano. Snitch é o único que toma calmante. Porque o resto dos ratos é tudo cheirado no pó, é verdade? Ah... Crutch! O Obrac! Crutch! É... Daniel é o dedinho, exatamente. Até no próprio trailer do mapa do Immortal Empires, você chegou a ver lá no YouTube, que eles estão passando de região em região, né? Onde fica cada um. E aí quando chega no Daniel ele fala assim... Ah, aqui tem o cara que já foi um guerreiro de Kislev. E hoje em dia ele atende por outro nome. Daniel. Aí volta o negócio ficar mó sério depois. Caramba, eu nunca vi um assassino ser tão assassinado na minha vida. E aí... De verdade verdadeira. Me assassino toda hora é assassinado, velho. De verdade verdadeira, o meu assassino toda hora é assassinado, velho. Iiiiiii... Aí azedou aqui, hein? Só se eu tiver uma cartinha na mangue aqui. Eu vou matar a morte, Rensi! É uma guerra! Eu vou matar a morte, Rensi! O importante é matar o Comédia. Tá pronto o Zergs daqui? Agora falta só pegar esse daqui. Se eu for pra cá agora, eu posso tomar um ataque de 3 full stacks. Ainda não tá muito favorável pisar nesse lugar. Eu não consigo ver um cenário bonito aqui, pra ser sincero. Aqui pelo menos tem menos gente agora, dá pra gente vir pra cá. Aí pega aqui o level 3. Fortifica o lugar aí. Vem até aqui... Subterrâneo. Rig trick finalmente chegou no front. Vem pra cá. Quick tá indo ali por cima, tudo bem por mim. Pegando a cidade já me ajuda. E aqui ao invés de cercar a cidade ele voltou. Aí não me ajuda muito né Quick. Eu vou acabar só com o Vlad só, o Manfred não vou atrás dele não. Deve ser de sua classe e talento. Eu entendi sim. Porque tá jogando mais aí a Mega, a viciada. Porque tá jogando mais aí a Mega, a viciada. Porque tá jogando mais aí a Mega, a viciada. E aí... Você vem pra cá. Não sei nem da onde que eu peguei essa peixe aí, mas enfim. Quatro exércitos da direita, quatro exércitos da esquerda, três exércitos por cima. Não sei nem da onde que eu peguei essa Mata dos Grips pra mim. Você vai pegar essa Mata dos Grips pra mim? Vou pegar essa Mata dos Grips pra mim. Peraí que eu fiz caquinha. Posso passar pra alguém já? Vamos lá, gente. Qual é o Mufoso? Banal no Caolho. Qual é o Mufoso? Chega mais perto do Front aí, velho. Verão, eu vou pegar isso. Só pra ver se ele vem. Você tem um, eu quero. Eu não sabia que dava pra abrir o painel por aqui. Se eu ficar aqui, provavelmente eu vou morrer. Esse cara vai querer reanimar o exército inteiro no próximo turno e me bater. Como é esfera? Gostaria de entrar na guerra contra a Silvânia, pra mim eu te ofereço uma quantia generosa de 33 mil? Cara, eu nem pensava em mudar de ideia. Eu não posso me ver. Trabalhar as vítimas. Eu vou ganhar. Eu quero um contrato. Os inimigos morreram. Rejoice! E o cara tem árvore única aqui, hein? Opening game, bitch. O que é isso? Espreitar pra todo mundo? Aí é bom, hein? Mighty Charge, Warped Fiend. É, achei que seria meio mais fortinho. Mas é sempre legal ter heróis lendários pra você controlar. Fala-me-me, Death Master! Fala-me, Death Master! Fala-me, Death Master! Eu acho que seria atacado agora. Não é? É, 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 é. Eu, 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 eu acho que você fala. É, como ele já gosta de mim, foi só dar um dinheiro na cara dele, o Cleopetion já me ama. Cleopetion é foda, porque é muito difícil dele ficar vivo, porque ele não tem um lugar que ele possa chamar de proteção, de casa. A província dele comparada com o Praga Escape, o Floss Infernal é muito fraca. Olha, o Manfred está extremamente fraco, então acho que ele está preso a morrer para o Cetra. Ih, rapaz, o cara trouxou o deserto aqui. E aí tem o que fazer a menina. Tem mais vampiro no mapa do que escape, que é difícil de acreditar. Esse grito, mano. Por que a guarnição da capital nesse E é como a de um povoado normal? Eu não faço ideia, Meg. O Hammer 3 teve muitas mudanças na guarnição que não fazem sentido, porque aqui voltou atrás. Não dá para comparar as ferramentas. Funcionário ruim tem em todo lugar. Armadura mais 10 para catapulta, garrapeste e esfolador. Canão de relâmpago e roda da morte. Força da arma mais 10% para roda da morte e esfolador. E força de projéteis mais 10% para catapulta, garrapeste, canão de relâmpago, dimensional e roda da morte. Isso é imprensação. Nada pode me impedir, Mimi. Ordem, escuta! O Stork! O Recuritador! Ordem, escuta, Stork! E eu? Tem um modo que arruma de guarnição de todas as raças, tem o que eu sei, mas eu nunca usei para alguma coisa que não fosse a do, a do Daniel, porque eu acho a guarnição do Daniel é horrível. A CIDADE NO ELE Aqui tem bastante mod de guarnição na oficina, ó. Veio algum festival que você goste mais lá. Deixe o rei grite, grite. Eu vou lutar contra o deserto! Eu vou lutar contra o deserto! Você vai lutar! Você vai morrer! Lutas fortes! Hã? Mestre de morte! Vem até aqui! Vem o sinal do amigo Kairos! Deve ter morrido brigando com alguém. Mas vamos tentar não dar moda. Vamos se buscar aqui. Se ele aparecer, vá, pô. Aqui pode voltar para o exército, né, amiguinho? Por que eu recrutei a mais aqui que não deveria? Acho que um de vocês. Eu vejo tudo. Cubo subtil. Tudo bem, sim, sim. Estilo. Obrigado. Certo. Pode tirar esse negócio aqui. Assassinos. Pode colocar assassinar. Sim, sim! O nome do lugar que eu peguei é Caverna Tsotek. O deus serpente que basicamente existe para falar com a Matarratas. Qual clã? A arte secreta. 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 Peraí que estão tocando a companhia aqui. O Kairos quer paz? O Kairos já ofereceu 10 mil pela paz. Já foi melhor, Kairos. Puxa, ele tem mais duas cidades lá em cima agora que eu vi. Acho que não vou nem matar o Kairos. Silvânia é boa a Quick. Finalmente está correndo. A arte secreta. Só faltou Nagash nessa campanha aqui para ficar 100% alinhado com a Lorna. Já que os clãs dos Skavens se aliaram para matar Nagash. Que era um perigo. Matar Nagash. Não foi os Skavens que deram a arma que matou Nagash lá? A arte secreta. A arte secreta. A arte secreta. O seu bórdão. Seleza? São as guerras. Não é. A arte secreta. Ele tem... A arte secreta. Skavens. Tô esperando até agora o mod Nagashi, sub 9-0 Foda Lembra que teve um mod que eu até coloquei nessa campanha aqui Que o cara tinha feito mais uma das irmãs dragão De Katai E aí eu fui me inscrever nesse mod de novo, hoje, pra jogar E parece que o mod não existe mais Aí eu tenho duas teorias de porque o mod não existe mais O autor cansou e falou, foda-se, não vou atualizar mais Ou a Games Workshop e falou, tira essa merda aí porque eu não autorizei de fazer isso aí Ou a Creative vai sempre falando, ó, eu vou colocar esse cara como DLC e não quero que você coloque como mod Mas isso eu acho meio difícil porque já tem um monte de senhor que veio por DLC e já tinha por mod Então eu iria na Games Workshop por algum motivo, mas sei lá, acho que o cara só cansou mesmo O Catação e Refriada Nada como um ataque relâmpago para apelhar e artigos úteis Seja quais forem Armadura mais dez pra unidade de Rataiada Corned, querido O Catação e Refriada Ótimo O Catação e Refriada Eu não tenho nada a ver. Ah, Klay, Abbinger de Dume! Eu vou atacar aqui que tem menos gente no exército. Ataca Zahn para o Honegdron! Gracie! A parte boa de você atacar o Império jogando de escame é que tem um monte de pasto aqui, mas eu já estou no ponto da campanha de escame que ela é imensa não é problema. Vamos acertar essa bagaça aqui. Criar! Criar! Feminista! Eles vão morrer! Sim! O que é isso? Gordgord Fique, mousse! Fique! Minha... Minha command! Que batalha! Teve o que mais um castelo O que é o que? Colocar aqui... Ferir... Ferir... Atatola, eles estão chegando em um pedaço aí também. Vem pra cá primeiro. E esse bonde aqui vai tudo pra pegar Kainhoff. Tem uma galera aqui, mas a gente também tem uma galera. Fica morrendo por mim, eu! Fica morrendo por mim, eu! 3 cavernos de cavernos Em sombra Ah, a graça de seios Quando batalha Ou em outro lugar A diferença aqui é quando você pode focar em um inimigo só né velho Que exército eu tinha, só tava todo mundo espalhado aí Mas agora que tá todo mundo aqui velho Ninguém segura Pô Mac, eu não dei o meu negócio pra você gastar velho, por que você não gasta? Meu dinheiro tá todo aqui ainda Pô Mac, eu não dei o meu negócio Tem pouca gente que você guarda isso aqui, acho que você consegue bater Em busca da cabeça do passaralho Em shadow O Kairos deve estar como, desesperado né Porque meu, o cara tava de boa aqui embaixo Batendo em todo mundo, do nada apareceu um rato ali no barquinho Começou a chutar todos os demônios que ele veio pela frente E o Kairos, pelo amor de Deus, sai daqui velho Eu trago dor e morte Você está pronto Senhor dos assassinos Vamos defender Espera Acho que essa aqui é a última cidade do Teclas Você vai ter um sucesso Um sucesso Ah, Mika eu não vou mexer E é isso aí, eu acho Poderia fazer mais um exército, mas acho que não precisa Só queria trazer a homisfera pra brigar pra mim Mas não quer rolar não Fecunditas Algum amigo meu É um amigo que é um amigo que é meu vassalo É por que não, vocês me ajudam a bater na Silvani Mais alguém que eu consigo convencer? Vamos voltar Abre 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 Terminados Abre 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 Mais Abre 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 O Abre Abre O que é que você faz o protetor mesmo? Amém. 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 Seria realmente um deus no zakuda. Quatro turnos, hein, amigos. Seguimos o turno forte. Depois, se eu vou bater no Vlad, eu não estou batendo no Vlad agora. Estou aqui espancando o Vlad há maior tempo já. O cara está até acuado ali. E... tem que pegar o Papa Yoko, que voltou. Master Engineer. Esse Morlock, quer Vlad. Eu não tô batendo no Vlad. Isso vai funcionar! Não, eu não vou! Morlids! Eu, eu! Eu destruí só a Sylvanian e a facção do Hellman. Riggie, Riggie! Eu vou me garantir! Estou com você! O que? O que? Vamos lá! Nós lutamos para o outro lado! Acabou, roubou tudo! Diga, diga, filhos! Os velhos os velhos são meus! Estamos conseguindo avançar aqui, hein? Confesso que eu duvidei por muito tempo que a gente ia conseguir fazer alguma coisa. Minha pax! Meu mestre é melhor porque ele é do povão. Não é só ele, tem muito ator em Hollywood assim que os caras se esbarram no metrô. Foda-se, o cara tá no metrô lá de boassa. O mercenário é maravilhoso, cara. Pra quem é fã de filmes de ação dos anos 80 e 90, quando você assiste o mercenário, você fica assim, uou, que porra é essa, cara? Olha, é maravilhoso o mercenário. Só que ao mesmo tempo que era maravilhoso, era questão de tempo até ter uma rixinha de ego, né? Porque Hollywood é sempre isso, é uma briga de ego, não só Hollywood e The Asa também tem tudo isso. É sempre uma briga de ego de um querer passar por cima do outro. E aí depois do... Na verdade, acho que durante a filmagem do 3, teve uma briga do Bruce Willis com o elenco... Não, Bruce Willis não. Do... Cara, como é que é o nome do cara? Ah, não é o Bruce Willis. Ah, é o Bruce Willis, eu acho que é o Bruce Willis mesmo. O Bruce Willis que faz o chefe da agência dos mercenários lá, né? Ele ficou brigando que todo mundo por causa do cachê dele, porque ele tava reclamando que o cachê dele tava baixo. Só que, mano, num filme que tem... Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Terry Crews, Dolph Landergreen, Wesley Snipes... Como é que era o outro? Jet Li, acho que também tava no filme. Não tem como você reclamar de cachê, cara. Fica quieto aí e aproveita, velho. Só tem nome pesado no filme, velho. Só tem nome pesado no filme, velho. Tem que esperar, Lurk! Eu faria esse filme até por duas coquinhas geladas, velho. Só pra estar na presença dessa galera toda, velho. É, então, Arthur. Por isso que é maravilhoso. Tira isso, deixa, deixa, deixa... Tira isso, cara. Shadow Walker. Shadow Walker. Tem que ela se morreu. E falta. O que você tem que fazer é que isso está vindo. Sinto que a máquina está com dó de gastar meu dinheiro, velho. Ela está com dó de gastar e eu estou com preguiça. Lembrando que esse filme me deixa feliz e triste porque não sai mais nada assim em frequência sem ser cancelado, né? É, então. Só pra esse filme ter acontecido já foi um milagre, velho. Ainda mais três dele. E era legal também os vilões, né? Porque os próprios vilões dos mercenários, tipo, mano... Quem você bota pra enfrentar essa trupe de brucutus dos anos 80, tá ligado? E aí os cara conseguiu pegar uns nomes bons ainda, né? Tipo, acho que o do segundo é o Van Damme. O terceiro era o Mel Gibson, se não me engano. E do primeiro filme eu não lembro quem que era o vilão, velho. Mas, pô, é só nome casca grossa também, velho. Sinistro, velho. Eu realmente não lembro quem que era o do primeiro filme. Tô tentando lembrar aqui, mas... Sem condições. Ah, e os dois teve o Chuck Norris também, né? Pô, sensacional, velho. Sensacional o Chuck Norris segundo filme. Os cara... Os cara na rua, lá, sendo pinado de todos os lados, tomando tiro, bomba... O cara era quatro. Daqui a pouco, do nada, só todo mundo começa a cair em volta. Tó, 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 tó. O cara, o que tá acontecendo? Aí do nada veio o Chuck Norris lá no fundo. Nossa, velho. Quem não jogou a pipoca pro alto na frente do cara que tava na casa da poltrona? Morreu por dentro, já, velho. Maravilhoso. Chuck Norris, fiquei sabendo que você estava morto. É verdade. Uma cobra, na verdade, o que é que ele fala? Ah, fiquei sabendo que uma cobra te picou. Ele... E é verdade. E depois de três dias agonizantes, a cobra morreu. É tão galhão que é bom, velho. Corja de capanga ratos. No jogo de um chefe da guerra, depende da eficácia dos carrascos. Livro dourado, recutado mais dois para chefes e dança mais cinco para unidades de ratalhadas. Ok. Os cara meteu o pé das cidades aqui. Corjão. Eu sou quem sou. Queijo que sou eu. Queijo que sou eu. Ajuda no seu bucho. Acho que não vou ter ninguém que alcance aquele cara ali. Só uma pessoa pode matar o Chuck Norris. Bruce Lee? Bruce Lee era bravo. Bruce Lee participaria desse filme, tranquilo. Lindsay, a segurança da �co é de um avião da minha vida. Agora, você vai encontrar sua avião? Eu vou fazer isso aqui. Acredito com você. Isso vai suficitar. Scotty, em frente! Testem-me em seu perigo. Eu vou fazer isso. Estou preparando muito. Você vai ver o controle lá agora. O melhor que você pode fazer. Dois cavernos de clave. Seja encontrar vítimas. Agora é o exército do cara. Eu vou fazer isso. Me dê sua força. Era só pegadinhas. Estou vivaz. Master of Poisons, sim? Apenas lide com isso, Kairos. Death Master. Adoro ouro. Desbalanceado? Ainda bem que eu não estou jogando nada competitivo para balanceamento. Tem que contar, viu? Opa! Acho que essas aqui são as últimas. Tem mais cinco tecnologias, mais ou menos. Para fazer. Ok. Passa o turno. Tweet é isso aí, Arthur. Tweet tem anúncio. YouTube também tem anúncio. Anúncio é o que faz a gente conseguir receber o dinheirinho no final do mês. Assim, quem consegue receber, né? Porque eu preciso acumular pelo menos uns três, quatro meses para receber. Que bom! Você tem palavras! Você tem palavras! Você tem palavras! O cara ficou puto comigo do nada, velho. O que eu fiz para você? O cara ficou puto comigo do nada, velho. O que eu fiz para você? Um, dois, dois. Amém. Amém. Você nem vem com graça. Eu estou aqui na derradeira da campanha. Se você me atacar agora eu vou ficar puto. Mestre Comandante! Fute! Fute! Isso é frenzio! Feminina! Boa noite. Muito obrigado pelos beats. Fute! Tranquilo? Diga-nos, Hornado! Ah, eu também estava morrendo de cansaço. Deitei aqui hoje de tarde. Porque hoje acabei sendo dispensado mais cedo. Por causa do bagulho que aconteceu, né? O gerente do projeto achou melhor eu ficar afastado. Eu estava sem cabeça para trabalhar hoje. Aí acabei saindo, tipo, duas da tarde. Aí eu capotei. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Você está fazendo o que? Você está fazendo o que? Eu sou um guerreiro. 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 Como é que eu vou mandar todo mundo atacar líderes? Eu sou um guerreiro. Eu! Ja, eu sou um guerreiro. É, eu sei. Marei com você de exhalado da あと desistação e protestante. Ops! Poxa, nem os meus senhores conseguem atacar por aqui, mas você consegue passar, né herói? Brincadeira, bicho. É pra apacotar tudo e desempacotar depois, né? Você é louco, com preguiça. Me deixe como... Cielo! Ainda mais se você for levar algum móvel aí para outro lugar. Nossa! Muito trabalho. Cara, o Manfred está vivo assim, velho. Assim, sem nenhuma cidade, mas ele está vivo. Para o Eshin, sim. Para o Eshin. Avança! Avança! É, o caminhão, acho que ele ainda é uma parte que você... Se você consegue pagar um caminhão desse, de mudança, né? Eu acredito que seja menos dor de cabeça do que você tem que fazer manualmente com o seu carro, né? Então, menos mal. Então, pelo menos, esse stress aí você não vai ter. Caralho, 400km está indo para onde, velho? Para a praia? Para quê? Não? Para quê? Você está vindo para cá, velho? Ah, Sorocaba não é tão pertinho, velho. Sorocaba acho que dá uma hora e meia daqui, velho. O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Gilded Garry. Só me dá aqui, velho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É, justo. A capital não tem condições não, velho, você é louco. Minha namorada tinha vontade de morar na Paulista, eu falei, mas nem f***, velho. Tá louco, vou morar naquele inferno lá, velho. Cuidado. 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 Ah, é muito treta, velho. Muito barulho. Só prédio. Respirar fumaça o dia inteiro. Tá doido, velho. Eu passei lá na Paulista de vez em quando, de vez em nunca, na verdade. E eu já acho um saco f***. O que é isso? Pois é, né, João? O Ohio agora tá virando a nova Flórida dos Estados Unidos. Se a gente zoar a Flórida. Mas agora as histórias bizarras estão saindo de Ohio. Eu não sei porquê. Não sei se tem uma migração de galera da Flórida pra lá. Alguma coisa aconteceu. É que agora Ohio é o foco. Eu não consigo ver. O cara trouxe até o Vorso pra brigar comigo. Tá doido, velho. Me tira daqui. O chefe final de Ohio, não. Não era na Califórnia que tavam saqueando tudo? É, Califórnia. Passar a lei lá até 700 dólares não é crime? O que é uma parada muito ridícula. Que ano que vem eu não me surpreenderia se essa proposta chegasse aqui, viu? Não me surpreenderia nem um pouco. As aberrações da ninhada exercem domínio ao devorarem os irmãos mais frágeis. Isso explica porque o ratoeiro tem tanto apreço por elas. Força da arma mais 10% para ratos gigantes. Lobos ratos. Horror da ninhada. B-remote. E bônus contra o fatoria mais 5 para as mesmas unidades. É, gente. Eu não vou conseguir matar o Vlad nesse turno. Aí no próximo turno vai liberar a anarquia. Então... O próximo turno a campanha acaba. A questão é que lá o povo quem aceitou. Foi para a votação pública e a galera votou a favor. Aqui a difícil acontecer se for para a votação pública. Aí não vai para a votação pública. A gente sabe disso. 90% das coisas se fosse para a votação pública eu acho que não passaria. Assim, tendo o mínimo de fé possível no brasileiro, né? Cacema aí, Ghost. O que você acha da gente poder roubar 700 reais aí sem ser punido por isso? Por mais gadolândia que a galera seja, acho que eu não votaria a favor de um pior desse. Mas eu posso ver ele. Eu posso ver ele. Eu posso ver ele. Eu estou aqui. Pô senhores Crook, pena que você começou a gostar de mim no final da campanha. Eu podia ter sido amigo, né? Uma pena realmente. Ah, é totalmente imbc, Arthur Tipo, é só você pensar por dois segundos da sua vida Você sendo um lojista O que você acharia dessa lei, tá ligado? É só isso que você precisa fazer Puta, eu tenho uma loja O que eu acharia se alguém entregasse aqui cinco pessoas Roubasse 900 dólares em produto E fosse embora sem ser punido Mano, é tão fácil pensar em um negócio que Não dá certo Não dá certo Agora o vlado de Deus fica puto vindo pra cima Não, então, mano É tanto assistencialismo que a galera Literalmente deixando o cara cometer um crime Pra sem ser punido É literalmente isso Muitas blades assistindo, sim Espera aí que eu já olho, João É pra tudo, Arthur Qualquer coisa que você roubar até 900 dólares Você não é preso Não é incrível Ok Hora de acabar com você, Vlad Incitar a anarquia Lide com isso Apenas lide com isso 3, 2, 1 Plow Acabou a faixa da Silvânia Outra pessoa que estava aqui Que eu vi A pessoa que você for sair nesse turno É, não alcanço ele Senão eu mataria também o Vlad Mas, só pra dar vitória Mas, só faltou ele Então, tá tudo feito aí Então, finalmente, essa campanha acabou agora Pra você que estiver vendo se comportar depois Até pra sua campanha Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho